O que coisa esquisita é o mundo, que não há quem possa compreender Tem pessoas que nascem com sorte, outros são destinados a sofrer Cada um tem seu meio de vida, não entra em acordo como deve ser Quem é rico não pensa na vida, não há lembra que tem de morrer Não tem pena dos pobres, coitados que são castigados e não fazem pra comer Os cigarro já desanimaram, desplicaram a escritura sagrada Molequinho que está na escola, todos eles quer ter namorada Na igreja não vê uma menina, só vê nas esquinas com a cara bizarra Tem meninas que são obedientes, já tem outras que são riminadas Pega o bonde escondida dos pais, dali mesmo, ela sai de avó e de a casa Esse tarde namoro moderno, começou de uns anos pra cá Tempo antigo era bem diferente, eu a lembro dos velhos falar Que uma moça com 18 anos não tinha licença nem de passear Esse tempo era muito melhor, era lindo viver de um casar Não havia namoro moderno e não tinha motivo pra descombinar Esse uso que tem de hoje em dia, ninguém pode viver satisfeito Fiancinha de 10, 12 anos, só pratica fazer o mar feito Chega filho de rico, de pobre, de branco, de preto, todos sem defeito Esse povo não muda de vida, nosso mundo não toma mais jeito Morre gente muito antes do tempo e é só sentimento que leva no tempo Tem cidadão na minha família, um desgosto que eu tenho sofrido Esse tarde namoro moderno, o desastre que tem acontecido Uma moça casa quatro bem, não fica viúva e não tem um marido O namoro já é passatempo, o casamento hoje em dia é um perigo Eu puli, faranje, uma mocinha, vem cá e virilha E o resto eu não li Eu puli, faranje, uma mocinha, vem cá e virilha Eu puli, faranje, uma mocinha, vem cá e virilha Eu puli, faranje, vem cá e virilha